Eu devo fazer a suplementação de iodo? Eu posso usar a solução de Lugol a 5% para eu obter iodo? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Fica aí, já começa dando o seu like e também se inscrevendo aqui no nosso canal. Você sabia que mais de 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro tem deficiência de iodo e muitas delas sofrem a consequência da deficiência de iodo desde que são geradas no útero materno? E o problema é que a deficiência de iodo, ela interfere no QI da criança que está sendo gerada, no desenvolvimento do cérebro e no desenvolvimento potencial da cognição da criança. Isso eu estou falando principalmente para as mães aí, para as futuras mamães. Tanto é que a recomendação mundial para a ingestão de iodo para a grávida é maior do que para uma pessoa que não está grávida. Ou seja, para um adulto comum, um adulto normal. Alguns especialistas dizem que os japoneses eles ingerem cerca de 100 vezes mais iodo do que nós, por exemplo, aqui no Brasil. Existem países que são muito piores do que o Brasil na questão de iodo. E tem muita gente que acha que o iodo é só para tireoide. Não, na verdade, nós temos muitos órgãos no nosso corpo que são dependentes do iodo. Principalmente as mamas e também o cérebro de todos nós. Além disso, os hormônios tireoideanos que nós já conhecemos. Por que é que os japoneses ingerem muito mais iodo do que nós aqui do ocidente? Porque eles usam as algas marinhas. É comum se comer algas marinhas no Japão, na China, nos países orientais. E isso faz com que a ingestão de iodo nesses lugares seja muito maior do que nós aqui, por exemplo, no Brasil e em muitos outros lugares do mundo. A Índia, por exemplo, é um dos países do mundo onde se tem muita deficiência de iodo. Mas voltemos para a questão original do começo do vídeo. Eu posso suplementar iodo? Solução de Lugol a 5%? Sim, você pode suplementar iodo sem problema nenhum. Você usa uma gota, duas gotas ao dia. Duas gotas da solução de Lugol é cerca de 100 vezes mais a recomendação diária da ingestão de iodo para nós aqui no Brasil. As RDAs que a gente conhece. Duas gotas de iodo Lugol, daí cerca de 12 miligramas, vírgula 5 de iodo para você. No próximo vídeo eu vou fazer a contabilidade, a matemática e te mostrar como é que a gente chega a esses 12,5 miligramas por cada duas gotas da solução de Lugol. Iodo é muito bom e muita gente pensa que a deficiência de iodo ou a insuficiência de iodo, ela aparece só quando a pessoa tem aquele papo, chamado de papo antigamente, que na verdade se chama bócio. Onde a tireoide fica inchada e isso aparece aqui no nosso pescoço. Mas na verdade não, nós temos muitos órgãos no nosso corpo que dependem do iodo. Ah, e só para tirar essa dúvida da sua cabeça, existem remédios, existem fármacos na farmácia que tem na sua fórmula, na sua composição, iodeto de potássio. Outro dia eu estava vendo um xarope expectorante na casa do meu irmão e na fórmula contém 100 miligramas de iodeto de potássio por cada 5 ml do xarope. Segundo a bula do remédio, o iodeto de potássio é usado também como expectorante nessa formulação. Se existe 100 miligramas de iodeto de potássio em xarope para você controlar a sua tosse, 12,5 miligramas de iodo na solução de Lugol com certeza não vai te causar dano nenhum. E para esclarecer mais ainda a sua dúvida sobre o iodo, nos países onde tem usinas nucleares, as autoridades da cidade onde está a usina nuclear distribuem pílulas comprimidas de iodeto de potássio cerca de 130 miligramas Para o caso, ataques terroristas a essas usinas e o iodo radioativo começaram a atingir as pessoas. Isso é uma forma de prevenção para o iodo radioativo não destruir a tiroide dos moradores que estão perto das usinas nucleares. Conhecimentos como esse você pode obter fazendo um curso de naturopatia. Curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil prepara você para o mercado de trabalho. Ou seja, a naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você vai colocar no seu currículo acadêmico mais uma profissão. Você vai se tornar um profissional da área da saúde natural, o naturopata. Esse curso tem uma duração de dois anos e nesses dois anos você vai aprender várias terapias complementares alternativas, terapias integrativas para você promover saúde. Você que sempre quis trabalhar na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. Não perca tempo. Esse curso tem uma duração de dois anos. As aulas são online, você não vai precisar nem sair da sua casa. E o mais interessante, as aulas são ao vivo. No momento que a aula está sendo transmitida, você está recebendo, podendo entrar em tempo real no ambiente virtual da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Essa é uma oportunidade para você se tornar o senhor da sua própria saúde. Saber manejar a sua própria saúde e promover a saúde de outras pessoas. Porque na verdade, como eu disse para você, a naturopatia é uma profissão. Você pode ter a sua clínica, ter o seu consultório e trabalhar promovendo a saúde através de métodos naturais. Não perca tempo, faça a sua matrícula, comece o quanto antes o seu curso para daqui a dois anos você se tornar um profissional habilitado. Você vai receber o certificado emitido por uma faculdade de nível superior. E você não precisa ter graduação para você começar esse curso, porque esse curso é um curso de extensão acadêmica. Espero que você tenha entendido. Entre em contato com o número que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Você pode passar uma mensagem no WhatsApp. Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, para maiores esclarecimentos. E eu espero você do outro lado, na sala de aula. Fale com o PHD.